Eu vou ter que mandar essa garota de volta pra casa dela Peraí, peraí Bia, não vai lá não, não vai lá não É só não dar pelota pra Zú É isso mesmo que ela quer, a confusão Calma, fica na sua, tá? Eu não vou por você Mas vai ser difícil, viu? Então segura pra onde é que ela tá vindo aí, tá? Oi, tudo bem? Oi, Zú Tudo bem? Que surpresa, né? Pois é, eu fui super feliz com esse convite do Google Pra esse acampamento, sabe gente? Eu acho que esses dois dias vão ser muito legais Ah, quer dizer que foi o meu irmão que te convidou, é? Guga, vai de cima Vem cá, Guga O que é? Você tá maluco? Como é que você traz essa garota pra cá? Ei, o que é, Bia? Você sabe que o meu irmão é uma azul, olha aqui Se você tem algum problema com ela, o problema é teu, cara Deixa de ser mané, meu irmão Você não percebeu ainda que ela tá querendo te usar? Ela quer o cachorro, Guga Ô, Bia, eu já percebi tudo Só que o importante é que ela veio comigo E se ela tá me usando? Faça bom proveito, Bia Eu não vou perder uma gatinha dessas nunca Guga, você me paga Você me paga, sabia? Tudo bem aí? Tudo É... Eu tava falando aqui que o Guga me paga Ele vai ter que me pagar o dinheiro da viagem, não é, irmão? É, eu te pago sim, com juros e correção, tá? Maninha Nossa, que hora e lugar mais estranho pra falar em dinheiro, né? Sabe que você tem razão? Aliás, o sossego desse lugar é muito mais apropriado pra namorar, não é? Não desista Claro Entra Entra aí Boa tarde 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 Boa tarde